Bora pra análise sem spoilers do filme John Wick 4, Baba Yaga. E esse aqui é um filme de ação onde ali o John Wick, ele tá sendo mais caçado ali do que nunca e ele vai ter que ali se ligar porque a alta cúpula tá atrás dele junto com os bandidos mais sinistres, mais perigosos que tem. É, e qual é que é a parada desse filme de agora, né? Ele resolve que ele vai ter que parar de fugir e de uma vez por todas enfrentar ali a alta cúpula pra conseguir a própria liberdade. E esse é um filme de ação, mas assim, de ação mesmo, com três, quase três horas ali de puro tiro, porrada, soco e chute. Bom, e já digo pra vocês aqui que as cenas de ação são espetaculares aqui nesse filme, são extremamente bem coreografadas, extremamente bem preparadas e executadas. Eu diria que é um dos melhores filmes de ação que eu já vi nesse quesito de lutas ali e cenas de ação. Realmente tem cenas ali que duram assim 30, 40 minutos e é pura ação com realmente lutas muito bem feitas. Bom, e aí muita gente que tá assistindo aí deve se perguntar, será que precisa três horas de filme? De um filme do John Wick aqui eu já respondo pra vocês, né? Algumas cenas de ação realmente são longas demais, mas vou dizer também pra vocês que a gente fica colado ali porque as cenas são realmente de prender a gente ali na cadeira, a gente fica louco pra saber o que vai acontecer porque as cenas são realmente muito boas. E a história é bem simples ali, mas o roteiro acaba focando em trazer ali alguns personagens interessantes que não são super densos nem nada, mas eles movem bastante a narrativa. Bom, e aí a Gabi falou de personagens, tem alguns personagens secundários também, aliás tem vários personagens secundários ao longo do filme e vários desses personagens são muito interessantes também de acompanhar e a gente quer saber um pouco mais do arco desses personagens. É, o vilão principal ou os vilões ali, né, eles estão à altura do John Wick e isso torna o filme bem legal assim de ver e a gente fica interessado, envolvido e assim, o filme ele dá algumas camadas pra esses vilões. É, talvez tirando assim o caso de um dos vilões que eu achei ele um pouco mais caricato, um pouco mais mobo. Realmente o filme, ele tenta desenvolver ele, mas de uma maneira que eu acho que não colou tanto com o clima aqui e o estilo do resto do filme. E o personagem John Wick em si, praticamente monossilábico como sempre, mas a presença dele basta, as cenas de luta são incríveis e ele tá assim, em quase 100% do filme em movimento. É, e como a Gabi falou, né, é um homem ali de poucas palavras, mas é um cara que a gente já conhece, cheio de personalidade, é tipo de personagem que realmente enche o filme e a gente vai lembrar dele por um bom tempo. O humor, ele tá ali em momentos pontuais ali, que é um humor de exagero, mostrando ali todas as habilidades sobre-humanas ali do John Wick. É, eu confesso até pra vocês que botar muitas piadinhas ali ao longo de um filme que quer se levar um pouco mais a sério, pra mim não cola tanto, não funciona tanto, mas não é o caso aqui desse filme, eu acho que as piadas, elas caem bem aqui, elas fecham bem aqui com o estilo do filme, em um outro momento ali a gente tem uma cena já de descontração, mas eu acho que funciona bem no geral. É, o timing ali dessas piadas funciona muito e são piadas bastante visuais ali, com rindo, de todas essas habilidades do John Wick, eu dei muita risada. É, claro que em alguns momentos a gente tem algumas cenas mirabolantes demais, muito fantasiosas, e alguns personagens que talvez sejam caricatos demais, que aí nem sempre funcionam bem aqui no filme. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. O Dugner, a gente tem em todas as redes sociais, a gente tem vários conteúdos curtinhos ali pelo Instagram, TikTok, tem vídeos, shorts, tem lives aqui no YouTube, a gente faz live na Twitch também, bora se inscrever em tudo, os links estão na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo, e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Chad Starresco, que é um cara super experiente ali nessa área ali de cenas de ação e de lutas. É, lembrando né, que é um diretor que foi inclusive escalado pra em breve aí trabalhar no filme do Ghost of Tsushima, que é um filme que ele mesmo comentou, como ele tá cheio de projetos, é um filme que ele não tá trabalhando ainda nesse filme, mas a gente tá com uma expectativa alta, porque é um filme baseado num game, que é um game de muito sucesso, com uma pegada de samurai, inclusive ele comentou né, que ele quer dar uma pegada aqui no filme, pra um estilo meio Akira Kurosawa, então eu tô louco que esse filme saia do papel. E o Chad Starresco, ele já foi dublê, já foi coordenador de dublês, então a gente vê toda a experiência dele refletida aqui, em cenas muito bem executadas aqui no filme. O filme tá muito lindo, assim, tem muitas cenas com muita simetria ali, que acabam associando a ideia daquela alta cúpula, com tudo muito controlado por eles, então realmente tá assim, a parte toda visual tá muito bonita. É, dá pra ver que tudo foi muito bem planejado, muito bem executado também, aí a gente tem algumas cenas de ação aqui, que são realmente de primeira, tem uma cena ali mesmo com um plano sequência, uma tomada de cima ali, que é espetacular, era o momento que a gente fica sem fôlego ali no filme, realmente aqui as cenas foram muito bem trabalhadas e o diretor é muito responsável por isso. E ao mesmo tempo, em vários momentos do filme ali, a gente vê uma aura mágica, a fotografia, ela dá um pouco essa pegada, porque aquele mundo do crime secreto, ele é algo desconhecido, não é algo conhecido pelo resto do planeta, né? Então o diretor, ele tenta dar um pouco essa característica também. A fotografia tá um espetáculo, o filme passeia ali por Paris, Berlim, por Nova Iorque, por Osaka, sinceramente, incrível. É, eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de filme, que faz um passeio por vários países, uma pegada meio 007, assim, dá realmente um ar de grande produção. Em vários momentos também a fotografia tem esse ar cyberpunk, e ao mesmo tempo tem essa pegada no ar, assim, que deixa tudo muito charmoso. E aí a gente precisa falar do elenco também, o elenco tem vários atores muito famosos aqui, já começando, óbvio, pelo que é no Reeves, que de novo tá muito bem aqui no papel, esse personagem mais sisudo ali, monossilábico, como a Gabi falou, né? Mas é um cara que todo mundo teme ele quando a gente tá falando de luta. E a preparação pra esse papel realmente é incrível, é muito intenso. Então, de fato, ele tá de parabéns. Bom, o próprio Bill Skarsgård também faz um personagem super sinistro ali, é um vilão ali, o Marques, que é um cara extremamente perturbado, a gente não sabe muito pra onde esse personagem tá indo, e ele faz muito bem esse papel. O Don Yen também, que faz o Kane ali, ele tá muito bem aqui no filme, também é bem intensa a parte coreográfica ali desse personagem, e eu, sinceramente, fiquei muito instigada por ele. Ele é um personagem que leva, assim, eleva muito o filme. É outro ator que eu gosto bastante também, o Hiroyuki Sanada, que faz o Shimazu. É aquele tipo de personagem ali, meio samurai, o cara oriental, que a gente gosta demais e se afeiçoa por ele. E agora, viajando um pouquinho, imagina esse ator no Ghost of Tsushima, no filme. Ele é um samuraisão. Nossa, viajei, mas assim, quero. E aí a gente tem também o Ian McShane e o Lars Fishburne, que tem papéis um pouco menores aqui no filme, mas que também funcionam demais. Outra atriz que eu gostei é a Rina Sawayama, que ela faz a Akira, que é uma personagem bem interessante. Eu queria ver muito mais. Por mim, podia rolar um spin-off só dela ali e do hotel. Bom, então aí fica a nossa dica do filme Joe Wick 4, pra quem curte esse estilo de filme, assim, com bastante ação, muita porrada, um enredo que nos prende bastante, apesar de ter um outro probleminha de roteiro, mas ainda assim é um filme muito legal, que a galera que curte esse estilo provavelmente vai curtir também. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes Estreia dia 23 de março nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra participar da cabine de imprensa, assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Joe Wick 4 é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho